Fala galera, aqui é o Felipe Araújo Formigone, tô passando aqui pra dizer que eu também apoio o projeto Cura dos Vícios Porque droga é uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum Tá aí só pra destruir a alma das pessoas Então, tamo junto, pode contar comigo sempre aí nesse projeto Um abraço